Quando eu orar E recostar minha cabeça no teu peito Poder chorar como criança E refazer minha força em ti Meu socorro és tu Minha vida és tu Abro mão de mim, Senhor Pra ti, Senhor Preciso ser curado Das coisas que me cercam De tudo que me impede ver Tua sombra me guardar Eu quero ser curado Aumenta mais a minha fé Pra conseguir te ver e te querer pra mim Pra receber o céu Quando eu orar Precisa ser com intimidade Pra eu sentir bem os seus passos Quando até me enxergar E recostar minha cabeça no teu peito Poder chorar como criança E refazer minha força em ti Meu socorro és tu Minha vida és tu Abro mão de mim, Senhor Pra ti, Senhor Preciso ser curado Das coisas que me cercam De tudo que me impede ver Tua sombra me guardar Tua sombra me guardar Eu quero ser curado Aumenta mais a minha fé Pra conseguir te ver e te querer pra mim Pra receber o céu Pra receber o céu Pra receber o céu Amém